A CIDADE NO BRASIL 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 Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Lançou! Ayo! Aplausos! A Lora me lora Cantor Margebesar Mampar Padebasu A Lora me lora 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 Sim, sim, sim. Música Cabut cabai, cabut cabai Loro, telung, papat, limung, atirat, wanggai, harangau Eu sou um homem, eu não acredito, o meu Deus Eu sou um homem, eu não acredito, não me engano A CIDADE NO BRASIL 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 A gente, a gente, a gente 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 Oh que vier? Emma Qual é Jantim pra setiapunha Tres no bugamu satuhu Tetep perluxo dekane jiwaku Mas baru mau ga Mau ga dinda aceng bergino Ako A CIDADE NO BRASIL 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 O fim do ano a j апaz, j апaz, j Não há nada, não há nada, não há nada Não há nada, não há nada Não há nada Não há nada, não há nada Não há nada, não há nada Não há nada, não há nada Não há nada Não há nada, 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 não há nada 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 Mas a gente innitual Seекс abril Nunca a vida Então há nada Quando suscinder o 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